E aí galerinha, chegou esse triturador para nós arrumar ele e eu vou explicar para vocês o que aconteceu aconteceu da seguinte maneira deixa eu tentar explicar para vocês aqui para vocês começarem a entender o que aconteceu, o cara trocou o rolamento colocou um rolamento novo mas aí o que o cara fez o cara esquentou o rolamento para colocar aqui no lugar e não voltou a graxa dele de volta normal aí para completar não muito contente não muito satisfeito do assunto é essa peça aqui aí o que acontece essa peça além de ele ter machucado ela por dentro além de ele ter regaçado ela aqui por dentro estragado tudo o rolamento está entrando forgado está vendo o rolamento está entrando forgado o que está acontecendo isso aqui trabalha em uma alta rotação então o que nós vamos fazer como eu tenho esse rolamento aqui nós vamos reabrir ela vai reabrir essa peça aqui de volta no que nós vamos reabrir nós vamos ter que afundar ela um pouquinho aqui vai ter que afundar ela um pouquinho por que vai ter que afundar um pouquinho por conta que esse rolamento e esse outro vocês já vão ver a diferença está vendo que um é mais resistente do que o outro e mais diferente então o que acontece essa diferença aqui acaba que dando errado aí eu preciso também fazer o encaixe da trava ali que nem está aqui mas aqui é fácil de fazer não é difícil não beleza? é o serviço que chega no dia a dia da oficina e amanhã está para chegar mais três serviços também então como eu estou aqui de boa hoje e está sossegado o dono já foi embora eu vou ajustar esse rolamento aqui eu vou só ajustar esse rolamento vou só ajustar ele aqui para no turno ali ajustar ele e pregar o bambu beleza? então vamos embora lá aí galerinha eu vou pôr assim desse jeito assim para nós alinhar e como é que nós alinham essa peça aqui agora? como é que nós centralizamos essa peça aqui? essa peça vocês reparam que ela está paralela aqui aqui ela é impecável então o que nós faz? a limpa bem a placa do turno aqui limpa bem ganha referência e quer ver só? como é que é o negócio? como é que eu vou pôr o relógio comparador aqui? eu não consigo porque também ele conseguiu comer a parte de dentro do rolamento a parte de dentro que senta que é o encaixe do rolamento acabou que comendo então o que nós vamos fazer? como é que eu vou centralizar essa peça pra mim poder pôr o relógio comparador aqui nós vamos fazer assim quer ver? deixa eu ver se eu consegui centralizar ela aqui certinha mas pega o martelinho e dá uma pequena pancadinha aqui ó devagar se vocês for pegar uma peça desse jeito que é ferro fundido bate devagar porque depende do jeito que vocês bater pode acabar quebrando a peça então vou dar um aperto aqui razoável não precisa mais do que isso e o que eu vou fazer? o relógio comparador tá aqui ó ó eu vou tentar ver se eu consigo ver se essa peça tá muito irregular mas acredito que não vai tá não acredito que aliás acredito que ela não vai tá beleza não mas enfim deixa eu parar aqui pra montar o relógio comparador ali rapidinho vai lá galerinha não tem como de colocar o relógio comparador ali por conta que tá irregular por dentro e tá irregular por fora então o que que acontece? eu vou ter que levar no zoiômetro aqui vou ter que fazer uma uma regulagem no zoiômetro aí deixa eu tentar alinhar essa peça aí deixa eu tirar o relógio daqui e nós já guardar ele também então o que que nós vamos fazer? vamos ver como é que fica o alinhamento dessa peça vai ser diferente vamos levar meio do zoiômetro aí olha lá galerinha tá bem centralizada consegui centralizar o máximo que eu consegui foi isso aí e o que que acontece? a ferramenta tá encostando só nessa parte nessa parte aqui ó vocês reparem que tá uma parte queimada quando o cara passou a lixadeira ou esmeriu não sei o que ele apontou aí mas enfim vamos vamos medir aqui o rolamento agora pra nós ver a medida dele aqui tá dando cinquenta cinquenta e dois milímetros galerinha então deixa eu ver que medida que tá estranada aqui não é muita coisa não tá Vamos lá. 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 Vamos lá.